E aí o Ijo está dando, está dando a penalidade máxima, foi atropelado com uma violência, Arnaldo. É pênalti! Vim de papo no primeiro tempo termina. E aqui o árbitro encerra o primeiro tempo. E aí o Ijo está dando a bola chegando e agora ficou de graça escapou o amarelo, Arnaldo. Expulso de campo! Está expulso de campo! Arnaldo, os passos do árbitro, fim de papo! E aí Arnaldo, os passos do árbitro, 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 os passos